Calma, não demora, vamos namorar Eu tenho um plano pra nós dois, basta se entregar Me olha, me abraça, vamos conversar O tempo é feito pra pensar e aproveitar Tanto tempo esperei, mil vezes eu imaginei Teu corpo, no teu corpo, nosso amor Pra me tirar da solidão, eu quero a sua emoção E descobri, não faz virraça Não temos tempo pra desperdiçar E hoje é noite de amor Na praça, me abraça, me beija Um minuto de calor, não mata Relaxa, relaxa E hoje eu sou teu amor E hoje é noite de amor Na praça, me abraça Me beija Um minuto de calor, não mata Relaxa, relaxa E hoje eu sou teu amor Calma, não demora, vamos namorar Eu tenho um plano pra nós dois, basta se entregar Me olha, me abraça, vamos conversar O tempo é feito pra pensar e aproveitar Tanto tempo esperei, mil vezes eu imaginei Meu corpo, no teu corpo, nosso amor Pra me tirar da solidão, eu quero a sua emoção E descobri, não faz virraça Tanto tempo pra desperdiçar Hoje é noite de amor Na praça, me abraça, me beija Um minuto de calor, não mata Relaxa, relaxa E hoje eu sou teu amor Hoje é noite de amor Hoje é noite de amor Na praça, me abraça Me abraça, me beija Um minuto de calor, não mata Relaxa, relaxa E hoje eu sou teu amor Te amo Relaxa, relaxa E hoje eu sou teu amor 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 Relaxa, relaxa E hoje eu sou teu amor